Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? DemiMotos Pessoal, estou aqui com uma roda de uma fan e acabou que o rolamento quebrou, viu? Ele se quebrou com o cliente andando e agora a missão é retirar esse rolamento quebrado Como vocês podem ver aqui, ó, tá só os pedaços aqui, as esferas, a parte central E ficou nessa parte interna, se você quebrou na hora de tirar ou até mesmo quebrou por conta própria Eu vou ensinar vocês como retirar, e detalhe galera, quando vocês for retirar um rolamento Vocês nunca batem no meio, isso aqui as vezes acontece, quando a pessoa dá uma batida no meio ele quebra Mas só quebrou logo na hora, isso daqui não, isso daqui foi com uso, viu? Ele quebrou Esfarelou tudo aqui, né? No caso, não foi nem quebrado, ele desbuhou o rolamento E aqui eu vou ensinar vocês como retirar, colocar aqui no tripé pra vocês verem Pra vocês não perderem nada, viu? Ignora o feijão no fundo, isso aqui é meu estoque pro final, pro reirão, viu? Aqui, ó, primeiro vocês vão retirar o rolamento do outro lado pra facilitar vocês usar essa ferramenta Por quê? Deixa eu mostrar pra vocês o porquê que tem que tirar o rolamento do outro lado Aqui, ó, a chave não vai conseguir passar aqui, ó Ela não consegue ir fazer o eixo, no caso é o eixo, né? O eixo bater lá no canto, porque aqui tem um espaço muito pequeno A gente tenta, ó, mas ele não consegue porque esbarra E tem que tirar os rolamentos No caso dessa moto aqui, ela tem dois rolamentos Aí vocês sempre tem que tirar do lado oposto pra poder facilitar Vamos lá Vamos retirar aqui rapidinho Aqui não é tão rápido Pronto, saiu todos os dois Aqui agora vamos girar de volta Aqui, ó, vocês vão pegar, galera Pegar a bordazinha lá dentro Vou mostrar pra vocês aqui Peraí Deixa eu mostrar aqui Um dedo aqui Tão vendo bem aqui, ó Tem que bater com a... Com o eixo bem aqui, ó Bem nessas bordazinhas aqui, tão vendo aí, ó Aqui foi só o que sobrou Foi a parte de fora do rolamento Que no caso foi essa parte aqui que ficou, galera Ficou essa parte bem aqui, ó A parte central foi embora Aí nós vamos retirar aqui Vamos retirar ele aqui Aqui agora, pessoal Continuando, ó Vocês vão fazer assim, ó Rebater Nos canquinhos, ó Vocês vão batendo A gente tenta primeiro isso aqui Se não der certo A gente solta alguma coisa nessa baciazinha Aí sai mais fácil Então eu tento primeiro da maneira Sem solda, viu A gente tem que achar uma bordazinha do rolamento Pra poder sair, viu Batendo só nas bordazinhas Fica escorregando, pessoal Vocês todos veem Vocês seguram aqui, ó Forçando pra cima aqui, ó Forçando pra cá Pra ele poder pegar as bordas Do rolamento Vamos dar uma olhada se já tá saindo Aqui, ó Já deu uma mexidazinha aqui Como vocês podem ver Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, ó Já deu uma afastadazinha aqui nessa parte Mas ainda falta um pouquinho Pessoal, só se atente a um detalhe Aqui, ó Esse eixo aqui tá com a ponta meio arredondada Tão vendo aqui, ó Que ele vai assim e arredonda Ele não pode ter Ele tem que tá bem retinho Pra poder conseguir pegar nas bordas Porque caso contrário, ele desliza Igual essa chave aqui, ó Essa chave aqui, ó Tá com a ponta bem certinha, ó Tá vendo aqui, ó Não tem curvazinha Não vai afinando assim, ó Tem que tá Sem tá assim, ó Tá vendo, ó Tá afinado Aí eu vou usar até essa chave aqui Pra vocês verem aqui, ó O rolamento, ó A carcaça aqui Vou girar Era por isso que não tava dando certo Vocês sempre dão preferência Pra um eixo que não esteja desgastado Vamos lá Colocar aqui, ó Tá lá dentro Pra pegar na bordazinha Ó, batendo de um lado E do outro Você vai de um lado Do outro rolamento Da carcaça do rolamento Pra ele não ficar de banda E travar, né Do cubo, viu Pronto Saiu, ó Facinho Sem necessidade de soldar Nem nada Em casos extremos Que acabam Quebrando essas bordas aqui Que A pessoa vai tentar tirar E quebra E fica só Essas beiradinhas aqui Pela metade Você tem que Tacar uma solda aqui Soldar alguma coisa Pra poder O eixo pegar, né Que no caso aqui O que tava acontecendo O pessoal Tava fazendo assim, ó Tava encostado, né Aí tava fazendo assim Pelo fato do eixo Ter essas pontas Meia arredondada Ele ia Escorregava Já esse daqui, ó Não escorrega Porque ele pega Bem cheio, ó Tá vendo aqui, ó A ponta dele aqui, ó Aqui é uma chave Uma chave pra tirar Os prafusos do motor de partida Aí pega bem cheio assim, ó Deixa eu mostrar aqui No ângulo aqui Que vocês possam entender Tá vendo, ó Pega em cheio Que isso aqui só tem Cessa bordinha aqui Pra poder retirar E não é tão complicado não Quando vocês viram aqui, viu Vai deixar o vídeo de hoje, pessoal Se inscreve aí no canal Dessa moral pro canal, viu E deixa seu like também Que ajuda muito Valeu, pessoal Até o próximo vídeo